Oh não, finalmente, uma série que tem mais dois episódios, agora temos duas na conta E essa vai ser a última, muito provavelmente Eu só vou fazer esse vídeo porque eu ainda não tenho o vídeo pronto, até pra amanhã Bom, de qualquer forma, nós vamos começar o vídeo Por favor, sai da minha barra de notificação Não Humor e piadas.mp3, estou rindo Filha, tu vai dormir fora hoje, né? Vó, mãe, mãe, como que você sabe? Eu não sou mulher, galerinha Nossa, velho, esse é meio muito engraçado Ele foi feito por mim Uau, que horror Vem, cara, eu concordo, peraí Figurinhas de deboches Ai, galerinha, eu sou debochada Esse cara aqui que eu roubei inteligente Colocou a marca d'água em cima do meme Mas bom, de qualquer forma, toda sala tem a 1 barra 10, é droguinho, que não faz nada Eu odeio meme assim, velho Por favor, se você acha graça isso Sai do meu canal Não, velho, depois daquele mesmo Eu nem tô mais feliz, eu não tô nem mais com vontade de fazer esse vídeo Daqui a pouco eu volto, quando eu tiver mais calmo Não, 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 antes de eu parar, eu tô falando bem sério Não usa o KineMaster Eu sempre fui protegendo ele Mas esses dias, mano O cara tá mostrando anúncio a cada 3 milésimos Entra no anúncio, sai o anúncio Tudo anúncio E ele ainda Eu tô fazendo um vídeo comum Tô literalmente colocando imagem na tela Falando E o negócio burra Não usa o KineMaster Desculpa gritar no seu ouvido Eu acho que eu vou abaixar Melhor imagem que você vai ver Hoje, capa, capa, capa Cara, esse meme já não tem mais graça Se fosse, tipo assim, um ano atrás Que graça Mas eu já vi tanta foto imitando essa Que nem tem mais graça Aí você corre atrás do Sasuke 500 episódios lutando uma guerra Protestou um lugar sozinho Pra no final ele dar uma revoltada Dizer que ia matar você e ficar sozinho Cara, nem eu que assisto nada Eu tá cheio de graça, cara Não tem graça Não Tem Graça Eu não tenho nenhuma piada pra esse meme Bora pular pro próximo Não tem condições Em que alguém acha graça desse meme Não tem Os caras tão fazendo meme com o Sad Boy Desde quando isso é engraçado? Eu achando que com 10 visualizações Eu tô milionário Eu sei que você viu Tirou seu retardado Eu tenho uma leve impressão Que esse meme tem algo sexual no meio Alguém me explica, por favor Claro que servia Servia como chicote Pra bater nos amigos Assim, ó Está, está Beto Carrero Os caras podem roubar tua camisa E mesmo se você sair pelado Eles podem roubar seu próprio corpo Pra vender no mercado negro E mesmo se você sair com a sua alma Alguém vai pegar a sua alma E vai te colocar como oferenda Pra fazer um negócio Proteinhoso Você conhece? Pois olha, amigo Estamos em 2021 Hoje o Papai Noel Já está normal Primeiramente Sua primeira foto É com certeza uma edição Como que a pessoa Conseguiu Fazer uma foto tão perfeita Tá ligado? Ela colocou ali Provavelmente ela tirou foto Do próprio corpo dela E colocou no espelho Tá ligado? Então Não fica triste E novamente Voltamos no Concordo Mas Cadê a Graça? Coé, mano Há quanto tempo Tô sem namorada, véi? Eu Alguém por favor Execute Esse homem Se eu tivesse Sua namorada Eu pedia Pra ela me ajudar Você não merece Ser um Minecrafter Jogador Porque Você tá falando Que Minecraft É pra pessoas Que não tem namorada Morra Seja executar É isso que chamam De City Post City Post City Post Então Você tá querendo dizer Que os abusa Fazeriam clones De areia? E o Naruto Não seria Clones da sombra? E sim Clones da fumaça? Cara As lendas Dizem que Ninguém Ninguém Na face da terra Comer um desses Que eu nunca Entendi Tá ligado? Porque ele sempre Fazia um desses Mas é só pegar Um dano Incomum E enfiar Uma colher Peraí Qual que é a sua Ninho Sede 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 Ai Caso Sede Não olha Pra mim Tô chorando Ué Ué Cadeira Escada Telhado Sofá Banheira Mesa Tua mãe Você Esse cara Merece ser Um professional Minecraft Sua blog Eu faço Fai Fai Porque ele Sabe E ele Entende Nós Gamers Mas que carambola Sua avó É um exódio Ela faz crossfit Uau Primeiramente Porque ainda Acham que memes Com a cara do Kika É engraçado Segunda Não Primeiramente Chaves é engraçado Mas esses memes não Segundamente Isso Isso É muito específico Como que você quer Que alguém Basicamente Ah ontem Eu tava conversando Com a minha mãe Eu tropecei E bati o pé Eu fiquei Sede Só que aí Você se mata No final Só que aí Você renasce E você vira Uma alma Vagadora De almas Isso é muito específico Cara Não dá pra ter graça Ninguém Memes de ninguém Não tem graça A pessoa que acordou De um sonho Voltou a dormir Pra terminar a história E conseguiu Meu sonho Porque tem umas histórias Que sei lá Tô lutando Contra o exódia Vó E aí eu jogo Caiba E aí eu fico Doidão E eu quero saber O final da história E nunca tem Cara Só quero terminar Esse vídeo logo Já tô cansando Mas é bom De qualquer forma A loira do banheiro Estudiada Porque está sozinha Na escola Desde março Sabia que tem Escola Ainda presencial Alguém Por favor Destrua Esse ser humano Que falou Que Todd É pior Que café Quer dizer Não Todd É pior Do que Coca Você não sabe O que é Toddinho Saia Seu ser humano Sujo E fedido Pô Na verdade Eu não concordo Não Eu não gosto Muito de Todd Mas Todd Com leitinho É muito melhor Eu lendo o mesmo parágrafo Pela centésima vez Porque pensamentos aleatórios Existem a cabeça Na minha cabeça Eu concordo Só que não é pela centésima vez Não É pela milésima vez Porque eu não entendo Nada a comentar E finalmente acabou Eu terminei esse vídeo Tchau Seus caras de bunda AHHHHH